...está entre nós para falar de uma marcha que terá lugar amanhã. Esta marcha visa exigir das autoridades sobre respeito da dignidade da pessoa humana, direitos humanos e justiça social. O doutor Helder Chiuto também é mentor desta manifestação ou desta marcha. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia para si também, meu nobre jornalista. Bom dia à Rádio Especialidade e a todos os ouvintes que neste instante nos estão acompanhando. Doutor, uma pergunta direta. Amanhã haverá mesmo marcha? Estamos informados de que o SLA vai realizar uma atividade com vista a enaltecer o seu líder. O que é que tem a dizer relativamente? Estamos no mesmo local, à mesma hora e com as mesmas ilícitas alimentares. Bem, primeiro manifestar a nossa indignação pela forma de como está-se a arranjar o mecanismo de obstruir a não realização desta marcha de amanhã. Nós já arquitetamos há 15 dias e esta semana foi a semana derradeira em que começamos a fazer a mobilização de todos os angolanos de bem, patriotas, porque esta marcha não é política ou partidária, mas é uma marcha de cariz, essencialmente social. Estranha-nos que há dois dias demos nota de um vídeo que está circular, e até porque os órgãos de publicação públicos estão a publicitar agora, de uma marcha que eles criaram, quer dizer, que nos parece prepositadamente, repara, que vai ocorrer no mesmo dia, na mesma hora, na mesma jurisdição territorial e com a mesma cor das vestes brancas que nós queremos usar. Bom, é estranho porque não é normal e denominam como marcha de apoio ao discurso do Presidente da República no âmbito do Estado da Nação. E chamam marcha da paz. Paz de quê? Eu pergunto, que tipo de paz estamos a me referir quando tem milhões de angolanos? Crianças! Eu não estou a falar que são meninos de rua nesse sentido geral. Estou a falar das crianças. Só estou a apelar que deve haver uma intervenção com caráter emergencial, por parte de quem de direito, para remover essas crianças com idade de escolaridade, sem proteção social nenhuma, e que, por primazia do direito, nos termos da Constituição da República de Angola, gozam de prioridade absoluta, de protecionismo institucional, da família, do Estado e da própria sociedade. Por que que, em vez de manifestarem empatia por esta franja do tecido social vulnerável, por que que, em vez de tentarem adiar-se a uma ideia positivista, sem qualquer fim, confesso, estão a obstruir? Por quê? Nós escrevemos para o governador da província, no dia 14, foi a última sexta-feira transata, portanto, no dia 14 escrevemos para ele, no dia 18 fui pessoalmente consultar o processo, foram até ao seu gabinete do governador da província, não tinha despacho, repara, solicitei que pudesse consignar o nosso funcionário da secretaria, que eu passei neste dia, e teve, sim, por uma ação de imperativo administrativo, protocolar, que consignaram que passamos neste dia para poder consultar o processo, e não havia deferimento nenhum. Repara que a lei só dá 24 horas ao governo da província para se pronunciar. Nós notificamos, na primeira pessoa, o comando provincial da Polícia Nacional. No mesmo dia, isso no dia 17, fomos notificar o comando municipal para assegurar o evento, e, lamentavelmente, depois das denúncias feitas sobre a tendência, que não percebemos de que natureza é, de obstruir a não-realização da marcha, ontem a polícia ligou, depois de redespertar e divulgar o assunto às 12 horas, para pedir o encontro connosco. Posto lá, simplesmente nos estão a dizer que não temos ordem do governador para assegurar a marcha. E, se quiserem realizar a marcha, nós vamos ter que dar ordem de dispersão. Quer dizer, eu fico meio estranho. Por que é que ainda temos que ter, com todo o respeito, sem qualquer tendência de procurar contra este órgão, uma polícia que se mostra refém de um regime político-partidocrático, que não respeita as leis pelas quais eles me recriam? De acordo à lei, e consta nos termos do artigo número 7, no seu artigo 7º, número 2, o seguinte, ele diz, a não notificação aos promotores no prazo indicado no número anterior é considerada como não-objeção para a realização da reunião ou manifestação. Significa dizer que se o governador não responde à comunicação, porque é uma comunicação prévia, não estou a pedir autorização. Portanto, por se tratar de um desfile que vai decorrer em praça pública, devo previamente comunicar para garantir a tranquilidade, a ordem e a segurança pública. Portanto, se ele não me responde dentro das 24 horas, ele está a declarar tacitamente, no silêncio, que não encontrou objeção para impedir a realização da marcha. Doutor, como é que vai gerir estas duas marchas, o MPLA, o TOR, também, neste mesmo dia, mesmo local, como é que vai gerir? Vai adiar ou vai persistir? Não, até agora a nossa marcha está de pé. A marcha tem que acontecer. Nós vamos hoje, mais uma vez, depois de sair daqui, ir ao governo da província para esgotar as garantias histórias. Porque o governador tem que dizer alguma coisa. O governador não é chefe do povo. O governador é um servidor público. Foi contratado no âmbito do contrato social para atender os fins da sociedade, da coletividade. Ele não pode pensar que é chefe do povo. Não. Ele é meu servidor. É meu empregado. É para isso que foi indigitado, para estar ali, para atender o desigualdo do cidadão. Nós não estamos a andar em contramão da lei. Só estamos a cumprir com aquilo que a própria lei emana. Em caso de eu ter mais, por exemplo, ele tem que fundamentar. A lei diz, no término número 7, que o governador, se quiser impedir, proibir a não-relação da marcha, deve fundamentar, dever de fundamentar, por escrito, e notificar o promotor. Para dizer, olha, tendo em conta, visto o que, atendendo o que, por causa disso, por causa daquilo, neste dia não vai ser possível. Mas ele tem que falar. Por que é que ele não fala? Será que estamos a ver um governador revestido das vestes de ministro da comunicação social que criou grandes embaraços nos órgãos de comunicação social pública? Será que é isso que estamos a tentar ver? Será que vai haver repetição, reposição da imagem do senhor ministro da comunicação social neste mandato com o governador de Luanda? Desculpe. Isso não é um caso particular. O doutor tem que dizer que o Fim Pé daquilo que será a marcha da manhã por parte de alguns interessados para participar. É muita gente que está ansiosa em participar. Por quê? Porque é patriótico. Aqui o Fim Único. Por não ser de âmbito político partidário. Porque não há laivo nenhum, não há incentivo de nenhum partido sequer. É no âmbito do ativismo social. E porque sempre respondemos para essa qualidade de embaixador do povo desde o programa Angolo Urgente TV Palácio. Portanto, o povo se revê. E o povo gosta dessas ações de ativismo social. Élder Schultz estava emprestado à política no âmbito do processo eleitoral pela casa sem quanto cabeça de lista para as eleições. Mas Élder Schultz não é um político de excelência. É um ativista inato. E é com essa qualidade que ele está a exercer o direito de cidadania. Qual é o crime que está aqui? Qual é o pecado? É dizer excelência desculpa, mas a situação está premente. São crianças vulneráveis fora do sistema de ensino, na rua, ao relento, debaixo de chuva, debaixo de situações horribilantes que atentam gravemente contra a sua vida. Será que não há sensibilidade de quem liga? Será que não há um pouco de empatia? Não há um pouco de sentimento para expressar junto a essa surpresa, desse pessoal? Doutor, qual é a análise que pode fazer numa altura em que os nossos irmãos, o que vamos deixar precisar de ajuda e que, de facto, o governo federal, e também de alguns ministérios, ele está com a comunicação social, está com a ver, de um antigo, no sentido de ajudar, a, portanto, aquele país que está em crise faça a situação que estão a enfrentar. E, nesses atos momentos, a sua opinião, não seria bom que o governo olhasse nesta questão das crianças desamparadas e esta iniciativa tem demonstrado uma certa inquietação na sua consciência, de um certo peso na sua consciência na autoridade. As crianças precisam, constatamos também, em também outras redes sociais, um motor a partilhar com as crianças que ocorrem aos contentores à procura de alimentos naqueles locais. Uma análise profunda relativamente a esta questão. A minha luta intransigente relativamente à promoção da dignidade social dos menores, ao respeito ao capital humano, à defesa da justiça social, é antiga, não é de hoje. É só lembrar que, na altura que Deus o tenha, o ex-governador Luterrescova agora Mano Grato, por causa das nossas denúncias, saiu ele pessoalmente para a rua e começou a recolher algumas crianças. Lamentavelmente foi transferido para o ISH. Lamentavelmente. E não conseguiu cumprir na íntegra esta missão. Repara, não seria mal nenhum se estivéssemos bem a casa organizada e quiséssemos ajudar os nossos irmãos estrangeiros. Não seria mal nenhum. Até porque faz parte, dentro do princípio da diplomacia internacional, o princípio da cooperatividade entre os estados. Mas não é sensato. E como dizia Jesus Cristo para frasear, pegar-se o pão dos filhos e dar ao estrangeiro não é um atos de nefobia. Quando a mulher veio pedir ajuda, ele disse, mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar ao estrangeiro. Ele disse, sim, senhor, tem razão. Mas eu não estou a pedir o pão. Eu estou a pedir somente as migalhas que caem da mesa do dono do pão. Será que não tem pelo menos direito de comer as migalhas porque ela se sentia confortável em comer as migalhas e receber a cura da filha? Portanto, por que que nós damos as migalhas aos nossos filhos e damos o pão aos nossos irmãos lá fora? Está a perceber? A minha questão é como é que está-se a prestar solidariedade a Cuba? Que não seria mal nenhum se tivéssemos a casa organizada. Mas quando temos crianças que gozam de prioridade absoluta, de todo governante de bem, qual é o governante que gostaria de ver o seu filho na rua? Tem vários vídeos flagrantes. É eu pessoalmente. Vai na página, vai ver, do embaixador do povo. Flagrantes, 12, 13 horas, hora de sol ardente, crianças a dormir no chão, ao lado de um certo restaurante. Normalmente, tem aquele que eu dormi na rua, com os meninos de rua. Está a perceber? As pessoas pensam, não, ele quer aparecer, ele quer protagonismo, ele quer dar show. Para quem? E se tiver que dar show, ok, mas é o interesse de quem que está ser cautelado. se tivermos que aparecer, que apareçamos a fazer coisas positivas. Muito bem, doutor. As algumas considerações já estão desvindas. Eu escrevi para uma série de ministérios, dentre, a senhora ministra da ação, da ministra do Estado para a ação social, para o setor social, escrevi para o senhor ministro do interior, escrevi para a senhora ministra da saúde, escrevi para a comissão que trata da defesa dos direitos humanos a nível do parlamento, escrevi para a ministra da família e a ação social, escrevi para o senhor procurador-geral da república, escrevi, inclusive, para o ministro da justiça e defesa dos direitos humanos, é uma carta conjunta a pedir pronunciamento desses órgãos, porque tem uma palavra a dizer no capítulo de proteção especial dos menores que merecem, para eles se pronunciarem e intercederem, para que haja uma intervenção preliminar, preventiva e cautelar a favor das crianças. Eu estou a falar das crianças, repito. portanto, se hoje, até hoje, não dizer nada ao senhor governador, mas logo, sensivelmente, às 21 horas, eu vou fazer uma espécie de conferência de imprensa a partir da rede social, das minhas páginas e outras que estarão com nós para cooperar, para dizer como é que a gente vai fazer. Se arranca ou não arranca, porque não acho sensato o Estado, porque obedece nos termos do artigo 6º, o princípio da supremacia, do respeito, ele subordena essa lei, princípio da legalidade. Nós cumprimos o que a lei diz. Por que eles não cumprem? São eles que aprovam essas leis. O artigo 56 fala sobre a garantia dos direitos da liberdade e fala direitos das garantias de liberdade e direitos fundamentais e quem garante é o Estado. Por que é que o nosso ente que tenha o poder de cumprir a lei que está violado? Por que? Será que o governador está a levar esse problema no campo pessoal? E eu vou dizer uma coisa. Se o governador hoje não se pronunciar, não tenho dúvidas que possivelmente a próxima semana eu abra um processo, uma queixa-crime contra o governador por abuso de poder e por impedimento de prestação de socorro a pessoas muito vulneráveis com uma experiência que merecem todo o protecionismo de todo o pessoal de bem. Vamos abrir uma queixa-crime porque isso é abuso de poder. Porque isso não se pode admitir num Estado democrático de direito. Aliás, só para retirar que quando começou as marchas a correr na cidade capital e em todo o porto do país foi no exercício do primeiro mandato do presidente da república em que ele mesmo reiterou que as pessoas devem se manifestar. Deixem as pessoas se manifestar. Desde que seja legal, sem armas, pacificamente, urbanamente, ordinariamente. Qual é o problema em se manifestar? Eu acho que o presidente não quer perder essa marca porque é marca dele. Muito obrigado, doutor. É marca dele. O presidente deve resgatar essa qualidade. Temos outros compromissos. Muito obrigado, doutor. Se a Raul de Schultz promotou a marca a favor da justiça que denuncia a boicote do governo de Manuel Alman criadas as condições para o afeito. Posso terminar, né? Está a concluir, né? Conclui, manda-me um jogo para mim.